Artistas plásticos transformaram uma comunidade ribeirinha lá do Pará numa verdadeira galeria fluvial. É um trabalho muito bonito, eles aproveitam a natureza como inspiração. Para seus cides ribeirinho de 72 anos, a língua que interessa é da arte e do amor pela floresta. É uma beleza. Eu ia mandar tirar quando acabou, mas não vou mandar tirar não. A River Art, essa arte do rio, é um projeto inusitado bem no meio da floresta. A madeira, principal matéria-prima da Amazônia, virou uma tela de pintura e uma galeria fluvial se formou ao longo da comunidade ribeirinha. Enivo é paulista e pela primeira vez se depara com um cenário como esse. A gente vem com a nossa cultura que é da tinta, da pintura, e eles vêm com a cultura da natureza, de uma vida simples. Nas mãos deste outro artista paraense, o chefe da tribo indígena vai ganhando contornos e cores. É inspiração para quem valoriza a riqueza da terra. Tive a honra de conhecer um cacique, Kayapó, que falou que seus antepassados habitaram aqui na ilha do Cumbu. Então eu tirei uma foto dele e eu estou retratando. Então quem estiver passando por aqui vai continuar vendo o rio, o vai e vem dos barcos, a mata. Mas tem que ficar de olho, porque de repente pode surgir a floresta mais verde do mundo, com todas as cores possíveis. Obrigado. Obrigado.